Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Sras. Deputadas, Sra. Deputada Cecília Marelos, cumprimento e saúdo o Grupo Parlamentar do CDS-PP pelo tema escolhido para a sua declaração política e pela relevância da mesma. Numa análise serena, mas objetiva, àquilo que é a situação económica e financeira do país, nós somos obrigados a concluir, em primeiro lugar, que a situação económica do país é pior do que aquela que o Governo antecipou. Em segundo lugar, somos obrigados a concluir que a generalidade das empresas continua muito longe da retoma da atividade e esta circunstância não é exclusiva do setor da restauração ou do turismo. Em terceiro lugar, as empresas sentem-se desapoiadas. Basta ouvir o que dizem os empresários, basta ouvir o que dizem os presidentes das associações empresariais. Em quarto lugar, são cada vez mais evidentes os sinais das guerras instaladas no seio do Governo quanto ao rumo a traçar. O anúncio do regime substituto, do regime simplificado de lay-off, foi um anúncio feito pelo Sr. Ministro da Economia, quando esta é uma área tutelada pela Sra. Ministra do Trabalho e, portanto, é de mais feito à margem e à revolia da concertação social. E este é um sinal revelador da guerra instalada no Governo. Em quinto lugar, as medidas que o Governo adotou no combate à crise económica são poucas, não resolvem nada de estrutural e foram todas, mas foram mesmo todas, todas tardiamente implementadas. E neste contexto, Sra. Deputada Cília Meireus, pergunto-lhe se concorda ou não com a nossa sexta e derradeira conclusão. É que o Governo tem e teve condições, teve e tem a obrigação de fazer muito, de fazer mesmo muito mais, se quiser evitar o encerramento de milhares de empresas, se quiser evitar o despedimento de milhares de trabalhadores que nos conduziriam, inevitavelmente, a uma delicada social de dimensão gigantesca. Muito obrigado.